Fala Alfredão, fala Jéssica, beleza? Tudo bem com vocês? Galera, mais um momento maravilhoso, introduzindo um dos assuntos mais fantásticos da vida. Botânica, fica firme, me respeita, calma. Vou te ajudar a desenvolver nesse assunto, que lindo, então, roda essa vinheta. É galera, eu sei que botânica muitas vezes é o terror da galera, galera, eu dei, lá vem as plantas, meu pai do céu. Calma, vamos contar uma historinha? Vamos começar entendendo o que é esse grupo, que é fantástico, que é maravilhoso, e eu tenho certeza que a gente vai acrescentar muito, beleza? Vamos lá, primeira coisa que eu quero falar com você é o seguinte, como é que isso tudo aqui começou? É muito importante que você tenha esse entendimento, e é justamente isso que a gente vai conversar. Senta na cadeira que lá vem história. Olha lá, quem é o ancestral comum desses caras aqui? A gente vai ter lá, as algas. As algas representam o grupo do reino protista, que iniciaram o processo, por exemplo, a classificação deles como fotossintetizantes. Ter a capacidade de realizar a fotossíntese, só que, pasme, as algas estavam aonde? Dentro da água. A maioria dos seres vivos, os seres vivos começaram aonde? Dentro da água. Então, esses caras estavam lá. Raciocina comigo. As algas necessitam ter uma preocupação com a perda de água. Você já viu uma alga que é assim, nossa, como eu estou desidratada hoje. E sabe, viu? A água do sushi. Calma, eu não estou falando daquela que a gente usa para comestível, por exemplo. Estou dizendo, olha lá no seu ambiente, no meio aquático. Ela vai perder água? Vai. Mas ela está preocupada? Não. Por quê? Só repou. Deu para entender a parada? Só que aí o que aconteceu? A galera estava lá, dentro da água, começou a encher de água, encher, 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 naquele negócio. Ela estava uma apertando o outro assim. Menino, que aperto da gota. Sempre tem um que vai fazer o quê? Espera aí, deixa eu ver se tem um lugar aqui. Aí lá embaixo da água, estava tudo lá embaixo da água assim. De repente, um faz isso. E volta. No que ele volta, ele sai para a galera. Aí galera, tem uma parada maneira lá fora. Aí, vamos lá fora. Vamos lá. Fica, fica, olha aquele aqui. Aí todo mundo aqui, olhando para fora. E aí, vamos, vamos, vamos entrar lá. Vamos lá. O que é que eles estavam falando? Querem ir para o ambiente terrestre. Querem sair da água e para o ambiente terrestre. Deu para entender a parada? Sempre tem um rio que vão arriscar. Lembra lá, por exemplo, quando os portugueses vieram para cá. Sempre tem. Deixa aí. Meu carulho. Deixa aí. Sempre tem. As algas fizeram a mesma coisa. Só que elas não estavam adaptadas às condições do ambiente terrestre. Principal inimigo do ambiente terrestre. O sol. Desidratando, queimando, virado na gota serena. Então, quando os primeiros carinhas saíram, que chegaram fora da água, eles disseram, ah, o sol sai. Eles precisaram desenvolver uma tecnologia ultrapalada, megapolis, high-tech. Para quê? Para evitar a perda de água pelo sol. Deu para entender? Porque o sol ia aumentar demais essa temperatura. E aí, desenvolveram a estrutura chamada de cutícula. Biu, biu, o que é a cutícula? É um revestimento impermeabilizante. Ah, então calma aí. Quer dizer que eu coloquei uma camada de gordura, uma cera, que impede a perda excessiva de água? Show de bola. Então, eu já me protegi aí. Caraca, já estou melhor adaptado às condições fora do ambiente aquático. Perfeito? Qual foi o segundo? Eu agora preciso, já consegui me instalar lá no ambiente terrestre. Preciso garantir que os meus descendentes se mantenham. É aí que a gente chama esses carinhas de embriófitas. O que são embriófitas? Desenvolvem quem? Bem, muito bem. Desenvolve embrião. A alga, não? Presta atenção no que eu quero dizer. A alga libera os gametas. Vai, vai embora. Quem se encontrar aí, beleza. Aqui, agora, não. Eu já tenho um indivíduo que produz os gametas diferentes e o que vai acolher. Vem para cá, calma aí. Foi? Para garantir o desenvolvimento. Para que ele possa crescer fora da água. Show de bola. Deu para entender isso. E outra característica aqui, ó. É apresentar diferenciação celular. Ah, calma aí, Bilbil. Então, eu já tenho células com características diferentes, com funções diferentes, organizações diferentes. Isso. Isso é importantíssimo que você entenda. Eu agora tenho o passo definitivo para garantir o aumento da complexidade do sistema. Quanto mais células diferentes eu tiver, mais especializado esse cara vai ser. Está entendendo a parada? Mais complexo ele pode ficar. Show de bola. E aí, surge esse primeiro grupo de vegetais, chamados de briófita. Uma característica da briófita que você tem que saber, tem que saber, é que esse cara, ele é avascular. O que quer dizer avascular? Quer dizer que ele não possui vasos sanguíneos. Opa, que vaso sanguíneo? O que? Vasos condutores de seiva. Beleza? E por não apresentar vaso condutor de seiva, esse cara aqui vai apresentar o que? Pequeno porte. Foi? Apresenta um pequeno porte. E esse pequeno porte garante a esse indivíduo aqui, uma primeira estrutura um pouco mais complexa que a alga. Perfeito? Bilbil, tem alguma coisa mais importante para a gente saber sobre ele? Sim. Existe uma observação importantíssima quanto a esse cara, que é exclusiva dele, é que apresenta o que a gente chama de gametófito, apoide como fase duradoura do seu ciclo de vida. Ah, então quer dizer que, no caso da briófita, a gente vai ter maior parte do seu ciclo de vida como gametófito? Sim. Como fase apoide? Sim. Então, a gente pode botar esse cara aqui, assim, gametófito. Foi? Óbvio, a gente vai ter uma aula sobre briófita e a gente vai falar melhor sobre isso, sobre as características dele. Hoje é a introdução, a gente tem que conhecer com quem a gente vai trabalhar. Beleza? Em seguida, o próximo passo evolutivo. Peraí, eu já consegui, cheguei no ambiente terrestre. Não quer dizer que eu já estou totalmente adaptado. Obviamente que não. Mas eu já cheguei. Isso já é um bom passo. Deu para entender a parada? Bilbil, eu preciso crescer mais. Eu quero desenvolver mais. Poxa, o que me limita é a ausência dos vasos condutores. Então, vamos formar vasos condutores. É o próximo passo evolutivo. É desenvolver justamente o que a gente chama de vasos condutores. Desceiva. Alguém lembra quem são eles? Muito bem, são dois. O chilema e o floema. Agora, se a ausência dos vasos condutores me deixava de pequeno porte, agora com a presença deles, eu cresço mais. Agora eu já tenho um porte maior. Beleza? É isso? Então, a presença de vasos condutores garante um porte maior. E, além disso, como eu agora tenho vasos condutores, eu vou ter o que a gente chama de tecidos e órgãos verdadeiros. Como assim, Bilbil? Como assim? Esse carinha aqui, a partir de agora, tem de fato raiz, caule, folha, folha. Quer dizer, na verdade, esse aqui é raiz, caule e folha. Mas, a partir dele, começa, de fato, a formação dos órgãos verdadeiros. Ué, e a briófita, não? Não. A gente vai ver na aula de briófita que, embora isso aqui funcione como uma raiz, a gente chama de risoide. Aqui, como funciona como uma folha, filoide, caule, tal, ódio, e assim vai. Mas, eles são todos falsos. Que isso? Falsidade no meio das plantas. Mais ou menos isso. Mas, é devido à ausência de vasos condutores para formar um órgão completo. Show de bola? Tranquilo? Então, essa é a ideia. E uma outra característica importante que surge a partir daqui é que todos esses indivíduos, agora, são chamados de... espermatófitas. Beleza? Desculpa, espermatófitas, não. Esporófitas. É porque tudo começa com ex. Ex-namorado, nada a ver. Esporófitas. Esporófitas. E o que quer dizer esporófita? Esporófita quer dizer que a fase duradoura é o quê? A fase diploide, toisene, ou esporófita. Beleza? Tranquilo isso? Aí, a gente vai ter o primeiro grupo aqui, que são as pteridófitas. As pteridófitas vão apresentar uma estrutura aqui, peculiar, característica delas, que é uma estruturazinha chamada de... soro, beleza? O soro, que a gente vai trabalhar isso na aula de pteridófitas. Show? Então, esse carinha aqui já desenvolve, melhorou em relação a pteridófitas. Mas, Bill, Bill, eu melhorei, desenvolvi, cresci, desenvolvi vasos condutores, mas eu já me adaptei totalmente ao ambiente terrestre? Não. E aí, eu queria que você anotasse uma observação. Tanto as briófitas como as pteridófitas ainda dependem da água. Calma, não anota agora, não. Já vai separando o postiche. Por quê? Porque os gametas desses indivíduos são flagelados. Então, o que é que vai acontecer? Eles necessitam de um meio aquoso da água para reproduzir. Então, bota essa observaçãozinha. Briófitas e pteridófitas ainda são dependentes da água. De pause-se, eu estou muito rápido. Mas, ainda são dependentes da água. Por quê? Pois possuem gametas flagelados. Beleza? Tranquilo isso? Então, calma aí. Eu saí da água. Previni o meu organismo para não perder a água. Desenvolvi as estruturas complexas. Cresci porque chegou o vaso condutor. Estou desenvolvendo cada vez mais. Mas, como é que eu faço para sair? Sai, água. Sai. Eu quero ser independente. Sai daqui. Tu está entendendo a parada? Eu preciso cada vez mais entrar no continente. O próximo passo evolutivo é justamente esse. A independência... A independência da água. Bilbil, quem foi que garantiu a independência da água? Um carinha aqui, chamado de grão de pólen. Eita! O grão de pólen, quando surge, ele diz assim, água, tchau. Não preciso mais de você, porque agora eu posso ir pelo vento. Eu posso até não depender diretamente da água, mas a água pode carregar. Beleza? Eu não preciso mais de um ambiente aquoso porque eu não tenho mais flagelo. Isso torna independente da água. E agora eu posso me distanciar cada vez mais do ambiente aquático. Entendem que esse cara, embora estejam no continente, na região terrestre, no ambiente terrestre, eles precisam de estar próximo da água. Por quê? Para colocar o gamete e reproduzir. Deu a entender a parada? Agora, eu posso entrar no continente, estou nem aí, vou embora. Óbvio, depende da água para sobreviver, mas para reprodução não mais. Aí a gente considera que é independente da água. Show? E outra coisa que aparece aqui nesse cara é o aparelho reprodutor. Poxa, eu ia botar o grão de pólen aqui. Deixa eu botar assim, ó. Grão de pólen. Que é uma aquisição evolutiva, né? Grão de pólen que surge aqui. Show? E é ele quem garante a independência da água. E aqui? Uma característica desse cara é a presença do estróbilo. Que é esse carinha aqui, que nada mais é do que o aparelho reprodutor desse cara. Que agora está exposto e a gente vai falar disso já já. Beleza? Em seguida, o próximo passo evolutivo. Caramba, a gente está entrando no planeta terrestre. No continente, no ambiente terrestre. Está chegando cada vez mais lá dentro e se tornando independente. Agora eu preciso de algo que me ajude nessa reprodução. Alguma coisa que diga assim, cara, me ajuda. Porque até então é só água, quando a chuva vem, ou o vento. Aí desenvolve uma coisinha aqui, ó. Chamada de flor. A flor é linda. Tem um nectário que atrai animals para sugar sua seiva, o seu nutriente ali. Mas em compensação agarra o grão de pólen e leva para outra. Entendeu a estratégia agora? Outra. Esse cara desenvolve, ó. O fruto. O fruto. Esse cara desenvolve o fruto. E aqui? Ainda. Deixa eu fazer aquilo que eu ia fazer mesmo. Olha aqui, galera. Foi mal. Segura aí. Fica firme. Olha aqui. Vou botar aqui o grão de pólen. Para ficar legal. Por conta do espaço. E aqui, ó. O desenvolvimento da semente. Só que essa semente aqui, quando surge, é o embrião. Esse cara já tem. Beleza? Surge com ele. E esse cara também tem semente. Só que ele desenvolve o quê também? O fruto. Para cobrir a semente. Beleza? Por isso que esse nome, ó. Giminospermas. Giminos quer dizer nu. Esperma nu. Gameta nu. Beleza? Ou embrião nu. Já esse aqui, ó. A Giminosperma. A prefixo de negação. Ele é sem o embrião nu. Beleza? E a flor muito mais atrativa. Atrai aí animals para polinização. Perfeito aí? Tranquilo? Agora. A gente pode classificar ou dar algumas classificações a eles. Por exemplo. A gente chama Briofte e Pteridofte. De. Cadê? A gente chama eles dois de criptógamas. O que quer dizer cripto? Cripto quer dizer escondido. Então quer dizer que esses caras não apresentam aparelho reprodutor exposto. Beleza? É isso? Já aqui, ó. Chamado de Faner Rogamas. Beleza? Faner, ó. Quer dizer o quê? Que ele tem um aparelho reprodutor exposto. Eu vou esquecer. É muito nome. Jeová. É muito nome. Calma. Olha aqui. Cripto. Cripto quer dizer o quê? Escondido. Lembra aqui, ó. C de cripto, C de capado. O rapaz tinha o aparelho reprodutor lá. Cortou o farro. Não dá para ver mais. Deu para ter a parada. Tranquilo. Então, cripto é de C de cripto, C de capado. Show. E Fanero. Diga assim, Fanero ou fru? Fanero ou fru? Muito bem. Quem é Fanero tem fru. Beleza? Mas aqui a flor é feia. O estróbola é como se fosse a flor. Só que ela é feinha. Beleza? Você já deve ter visto lá o pinheiro, o pião. Né? Show. Outra classificação desses caras aqui é que no caso da Briosta, ela é, a gente já viu, a vascular. Isso quer dizer que ela não possui vasos condutores. Mas existe um outro termo chamado de traqueófitas. As traqueófitas são aquelas que possuem vasos condutores de seio. Beleza? Galera, pegou aqui? O objetivo da aula de hoje é a gente fazer um apanhado. Contar essa historinha do desenvolvimento. Entenda que cada vez mais eu queria sair do ambiente aquático e me tornar independente do ambiente terrestre. Beleza? Tranquilo. Eu tenho certeza que para essa introdução a gente desenvolveu muito bem. Agora é com você. Cai dentro dos exercícios. Trabalha firme para que continue desenvolvendo. Beleza? Óbvio. Calma aí. Eu tenho certeza que você quer tirar o print. Mas eu tenho que dizer que por hoje é um K, é um B, é um O, se acabou-se. Ok. киo. E aí Obrigado.